Salve Gustavo, é ótimo, tá na correria das entregas, salve pro Gustavo, Gustavo foi uma das primeiras pessoas que me reconheceu na rua, ele tava fazendo entrega e me ultrapassou, me passou, tava parado lá na rua Ouro Preto Aí ele me passou e mandou um grau tio, salve pro cê meu querido Gustavo, é nóis Abriu a porta em cima do motoqueiro hein tio, presta atenção hein Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver, tá, tu tá piscando já sabe irmão, tá gravando vou ver, tá, tu tá, tu tá, tu tá, tu tá testando malabórias tiozão é fala Zé bom precisa de garfinho Zé oi a cozinha tava aberta aqui fechou ontem ah é valeu obrigado Zé mas pediram lá dentro pediram falou Zé obrigado viu isso aí irmãozão tá piscando aí peraí que eu vou ver tá então se tá piscando já sabe tá gravando já tamo nós aqui na correria das entregas tio é entreguei em marmitex malandro já voltamos ativo aí o bracinho tá aqui mano bracinho agora de vidro joelhinho de vidro canela de vidro braço de vidro é nóis opa é tá brabo tio tá brabo você fica levantando o pescoço aí oi oi troca ideia vai eu sou da parte não vou fazer nada com você não maluco pra quem não conhece aqui é o condomínio que cisando irmão olha que beleza ó lugar lindo e maravilhoso tio é é que eles tem os bichos solto aqui ó pavão ganso tudo solto tiozão aí é o seguinte vamos parar aqui que tem uma entreguinha aqui ó mas tamo de volta tiozão mas tamo de volta tiozão na entreguinha dos marmitex é nóis peraí deixa eu entregar aqui deixa nós troca ideia tá bom é nóis tiozão é nóis tiozão você quer me acompanhar tio vem na garupa aí aí ó é condomínio que cisando irmão é muito da hora aqui opa preciso zerar o o odômetro aqui pra gente ver quantos km nós estamos rodando de lá aqui vou jogar mais um quilômetro tá bom as comandas da marmitex fica do marmitex fica lá dentro da caixa eu esqueci de ver que agora tem que ir na costa rica esqueci de ver que número que é é meu irmão a gente tá voltando agora até a gente pegar o ritmo de novo demora um pouco essa rua de paralelipipto tiozão faz uma barulheira na moto irmão quando era moleque lá em Ribeirão Pires as ruas eram tudo assim hoje eu não sei como é que tá a última vez que eu fui lá tinha muitos bairros que já estavam com asfalto esses paralelipipto estragam os carros de tudo tio e moto também deixa tudo só Leuzé aí ó CB300 Repsol top hein tio aí a costa rica é pra cá fica no bairro de Cisana parar parar ali pra dar uma olhada no número mandar um salve pro Fábio Fábio da Brosa é nóis tiozão também entrega marmitex aí entrega pizza também lá em Curitiba Paraná tiozão tá sempre aí presente lá no canal no Facebook lá no Barbeiragem Poço de Calda tá sempre postando os videozinho dele lá o o o grupo no Facebook Barbeiragem Poço de Calda você pode postar os seus vídeos lá irmão é um canal que a gente criou para ajudar é os motovloggers aí que quiser postar lá né meu se inscrever no canal do outro fica à vontade e o meu amigo Marcio Santana é um salve para ele também Marcio Motovlog de São Paulo que tem um Marcio Motovlog PE um salve para o Marcio Motovlog de Pernambuco e um salve para o Marcio Motovlog de São Paulo que ele criou aí um grupo também família Marcio Motovlog com o intuito disso também ajudar o pessoal aí que tá começando a se quiser divulgar seus vídeos né meu aí ele ele deixa lá postar lá também tá o link aí também tá o link do grupo Barbeiragem Poço de Caldas na descrição e tá o link do grupo família Marcio Motovlog deixa eu ver aqui qual que é o endereço aqui é 321 apartamento 21 é lá em cima lá no final aí daqui nós vamos lá no Prado Contabilidade aí tá fácil então como eu tava falando Marcio né meu criou um grupo aí também se você quiser é entrar lá no grupo e compartilhar seus vídeos você quer Motovlog tá começando agora o Marcio também deixou liberado lá tio colocou até eu de administrador olha só cara gente boa Marcio é nóis Marcio é nóis Marcio o cara humilde pra caramba o cara já tá com quase 50 mil inscritos mas é humildade em pessoa né velho isso que é legal parar do lado de cá não parar do lado de cá né mano a gente corre menos riscos o 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 agora nós vamos lá no Prado Contabilidade vocês vem comigo aí irmão sobe na garupa e vamos com barbeiragem é nóis muitos irmãozinhos aí seguindo a gente eu tenho uma listinha aqui de salve para mandar vamos mandar salve para os irmãos aí eu pegando o lado errado velho é para cá mandar salve para os irmãos aí tio é irmão muita gente pedindo salve bom que eu tô lembrando de cabeça aqui é o Marcelo irmãozinho da Twister amarela carenada é nóis o salve para o Léo Veronese é nóis o salve para o Rafael Virga é nóis Rafael faz tempo você pediu salve né tio agora saiu mano vai beirar as fotos de carro tem que ter paciência tiozão porque eu tenho um tanto de vídeo para subir irmão o bagulho até doido agora estão filmando direto quatro bateria filmando tiozão ah é complicado tio o bagulho ficar doido tem mais salve para mandar tem mais irmãozinho que pediu salve aí tio tem o Emmanuel né comentou lá Emmanuel esqueci o sobrenome dele mas você sabe quem que é tio um salve para você um salve para o Emmanuel um salve para o Emmanuel é nóis vambora tio Prado Contabilidade é para cá e tem mais um ali na na Roosevelt Roosevelt 24 Roosevelt 5024 Roosevelt 5024 e na Prado Contabilidade vamos ver como é que está o horário 11h14 11h14 está ótimo aí entrega aqui Prado 11h 11h20 já está marcado ou entrega aqui Roosevelt 11h 11h20 já está marcado lá no Prado é tio tem que fazer a rotinha certa sem enrolação tchau e aí o salve para o mar Itaca e está lá em Portugal e aí já está trabalhando já o braço já está tranquilo está tudo bem com você aí como é que está É nóis Maritaca, tudo bem sim cara, já voltei a trabalhar hoje no Peppers e na pizzaria desde a semana passada, é nóis. Deixa eu ver quem mais tem que mandar salve, eu fiz uma listinha aqui, tem mais gente cara, eu não anotei todo mundo não tá, você me perdoa se eu não anotei seu nome aí, salve para o Maritaca, para o Pedro e para o Glauco, que estão lá em Portugal, os caras trabalhei com eles, os caras muito firmeza, Maritaca sem palavras né mano, o cara é foda, mandar um salve para o meu irmão Amilton Curitiba, Amilton Curitiba, Léo Veronese já falei, Rafael Virga e o Marcelo, o alemão da Twister Amarela, cara é nada mano, um salve também para o Henrique 21, um salve para o Patrick Emílio de Caconde, um salve para o Lucas Souza Guiar, um salve para o Vingador Carioca, um salve para o Will e Ale Moto é Vida, um salve para o Raf da 125 Motoka, um salve para o Victor Gonçalves, um salve para o Moto P2, um salve para o Will Mineirinho, um salve para o Mauro da Bros, um salve para o Lesão da FZ613 e um salve para o meu irmãozinho AGF300, é tiozão, esses aí são as amizades que a gente fez no YouTube, tudo cara firmeza tio, tudo cara gente boa, e aí? Caralho tá cabendo aqui no celular não tá cabendo no bolso, vambora, agora nós vamos lá na Praia do Contabilidade, é nóis, se você vem com a gente aí tio, acompanhando aí o primeiro dia do Barbeiragem de Poços de Caldas na entrega do Remitex, Atenção redobrada, né tiozão, ficar esperto com os barbeiros, é tio, tem que ficar esperto com a abertura de porta também, que foi nessa que eu me ferrei, não estava filmando, né, o momento, não estava filmando, liguei a câmera depois, Mano, a porta pegou bem aqui ó, tá até amassado aqui tiozão, não foi fácil não, sorte que não pegou no joelho, Vamos lá, Prado Contabilidade é nóis, Prontinho pessoal, primeira viagem de entrega já foi feita, agora vamos para segunda, vamos voltar lá no Peppers, pegar mais e sair vazado tio, É nóis, É nóis, Ah, vou fazer uma observação aqui nessa, nessa rua aqui, Essa aqui é a Avenida Santo Antônio, Tá bonito, tá bonito, Aí aqui ó, antigamente podia parar e estacionar aqui, um dos primeiros vídeos meu do canal foi justamente falando isso ó, para eles tirarem o estacionamento daqui ó, proibido parar e estacionar, deixar aqui duas faixas livres para fluir o fluxo e foi o que fizeram né, depois de mais de três anos de canal, É, eles fizeram justamente isso, não foi porque eu pedi não, que eu pedi já foi há três anos atrás, mas eles perceberam essa nova gestão aqui, o Sérgio né, percebeu que realmente era necessário tirar os carros pararem, deixar de parar e estacionar ali no, naquela rua ali, porque aí diminui, diminui uma faixa, é uma rua que passa muito ônibus né, Então ali tem que ter duas faixas livres, foi o que fizeram, se tivessem feito isso há muito mais tempo, já teriam resolvido uma boa parte aí do problema de trânsito naquele, naquele pedaço ali, mas tudo bem, é antes tarde do que nunca né, Vai lá tiozão, deu seta, sinalizou, tem que ser respeitado, esse é o cara tio, agora tem gente que vai entrando, não dá seta, não sinaliza, não faz nada, aí o motoca tem que adivinhar o que ele vai fazer tio, aí é triste mano, aí é complicado né, Isso ai, vamos pegar mais marmitex pra entregar tiozão, é nóis. Tchau, 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 tchau. Onde que é esse ai? Tá, tá piscando só que tá gravando. Patrão, tá piscando só que tá gravando. Patrão, tá piscando só que tá gravando. Tá batendo 110, é a primeira, não policlínica, primeiro nós vamos na policlínica, depois na tabatinga 110, é nóis. E aí Thiago? Ô Thiago Luquezzi maluco, o cara vivia lá nos Estados Unidos, agora que ele vem pra cá encontro com ele toda hora. É nóis tiozão. Então é isso ai, fique com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Nós estamos com um novo quadro aí, a palavra de Deus né, todos os dias aí eu solto no final do vídeo a palavra de Deus aí, usando aí o pastor Marcelo, que é da Salda Terra aqui de Poço de Caldas. Amém? Mais um dia de Deus pra gente aprender uma palavra bacana do Senhor aqui, essa palavra aqui é fantástica. Marcos capítulo 6 versículo 5 diz assim, por isso, então tem um motivo, nós vamos entender qual que é o motivo. Jesus não pode realizar ali nenhum milagre, com exceção feito a alguns doentes que ao impor as suas mãos eles foram curados. Por que que Jesus não pode realizar ali? Ali é o que? Ali era a região que ele nasceu, que ele cresceu, Nazaré, nasceu em Belém e foi criado em Nazaré, Jesus o Nazareno. A Bíblia diz que os discípulos, os discípulos não, o pessoal ali que conhecia Jesus, que cresceu com Jesus, falou assim ó, mas esse daí não é o filho de José e Maria? Os irmãos deles, Judas, Tiago, não sei mais quem, as irmãs? Quem que é esse daí? Que poder que é esse daí? Que que estranha aí? Por que? Por causa da incredulidade deles. Por eles, não é que eles não conheciam Jesus, eles conheciam Jesus natural. Mas eles não conheciam Jesus, o Cristo, o filho do Deus vivo. Eles conheciam Jesus, o filho de José e Maria. Quem que é Jesus pra você? Talvez você conheça um Jesus religioso. No final do ano agora que passou, faz pouco tempo. Então é aquele Jesus, aquele nenenzinho, todo rosinha, deitadinho na manjedoura. Ou aqui é Jesus que tá pregado na cruz, tombado, ou seja, derrotado, morto. Você conhece o Jesus que ressuscitou? Você conhece o Jesus do túmulo vazio? Você conhece o Jesus da cruz vazia? A cruz tá vazia porque ele pagou o preço dos seus pecados. O túmulo tá vazio porque ele ressuscitou. Você conhece esse Jesus? Porque esse Jesus faz milagres. O Jesus, o filho de José e Maria, o Jesus natural, religioso, histórico, esse não é capaz de fazer milagres. E por isso, porque eles não conheciam o Cristo, conheciam o Jesus, o filho de José e Maria. Jesus não pode realizar praticamente nenhum milagre ali. Jesus não só deseja como ele pode, ele quer realizar milagres na sua vida. Basta você crer que ele é o filho do Deus vivo. O Cristo, aquele que era pra vir, já veio, morreu, ressuscitou, tá mais vivo do que nós. Desejando se, desejando manifestar na sua vida e na minha vida o poder dele, o sobrenatural dele, sobre o acima do natural. Então não o conheça naturalmente, conheça-o sobrenaturalmente. Amém, meu irmão? Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus.